Senhor Jesus, hoje estou renovado o sangue do Cristo que morreu na cruz Hoje eu sou novo homem na palavra santa do Senhor Jesus Hoje estou renovado o sangue do Cristo que nos abriu na cruz Hoje eu sou novo homem na palavra santa do Senhor Jesus Hoje estou renovado o sangue do Cristo que nos abriu na cruz Hoje eu sou novo homem na palavra santa do Senhor Jesus Hoje estou renovado o sangue do Cristo que morreu na cruz Hoje eu sou novo homem na palavra santa do Senhor Jesus Hoje estou renovado o sangue do Cristo que nos abriu na cruz